salve gurizada seja bem vindos a mais um vídeo aqui no canal estamos aí com a série vida real né continuando aí com as viagens com fordinho tô com um bom tempo e sem trazer alguns vídeos pra vocês né teve vários problemas aí né que eu percorrido e também problema conforto né rapaziada eu não mostrei pra vocês porque teve umas ocorrências meio louco nos crms aí né os problemas tive que tirar película e trocar o vidro tudinho né que eu falei que tinha estragado o vidro acabou quebrando aí né com a viagem que eu fiz para são paulo nem gravei velho porque foi bem feio o negócio aqui acabou voando uma pedra na hora que eu tava indo viajando carregando para são paulo tá carregado de eu acho que era mais ou menos ele estava sendo de apropriar foi bem naquele último vídeo que eu fiz e depois eu peguei para são paulo nem eu carreguei carregando de boa e ainda que eu tava saindo chegando em aracaju também ali rapaziada acabou né vai vir um caminhão ali e voando o pé da patroa quanto é banda acabou batendo no para-brisa do caminhão aí ficou bem caro para está arrumando mas deu tudo certo graças a vocês e bora continuar né com as viagens com os vídeos para que vocês curtam curtir e continua curtindo me desculpa não tá trazendo vídeo mais para vocês mas eu vou tentar continuar né fazer o possível para vocês e é isso também carregado de material de construção bom tamo aqui em goiânia né goiana e eu vou carregar lá para palmas é não é tão longe daqui dá para nós ir de boa conversando trocando um leireado vocês curtindo a viagem tive que trocar várias coisas do caminhão né aconteceu aí mas é isso beleza deixa o like se inscreva no canal para quem é novo compartilha comenta e se inscrever no canal para quem você tá aí gosta de vida real né do da 3 beleza então bora que embora continuar com a viagem com a viagem seja que deus quiser tá tudo certo a nós beleza e é isso lá vamos continuar com a viagem graças a deus retornando aos vídeos né viagem tá falando direto eu falei questão de retornar os vídeos do canal né que tá bem complicado mas vai dar tudo certo né sempre tem umas coisinhas que que nos aflinde deixa a gente para baixo mas a gente continua de cabeça em pé aí porque a ciência acontece eu vou continuar para vocês trazendo aqui as e agora que embora é rapaziada pode entrar no dia paguei o documento desse dele né dos outros caminhões também eu vou botar de novo tem que calibar fazer isso botar isso filme de novo fazer o que faz parte né rapaziada fordinha a da horinha cara muito top fordinho cê tá doido vale a pena comprar rapaziada recomendo muito tá se se debastecer completar o tanque mas lá em palmas nós completa né mas é isso vale a pena comprar e comprar e comprar comprar o fordinho cara muito bom ser louco eu vou embora eu vou embora eu a e a pressão a r e e pegar a frente o abelgo deu tudo certo na prf nossa senhora dizer que precisa né mutar o livro o caminhão está em dia as piloto do novo documentação até da carga também o caminhão está no grau certinho né tudo conforme a lei fazer o que ele faz parte tudo conforme a lei né pede né não tá arqueado não tá muito arqueado tá na base de tabata ao básico né eu também não curto muito caminhão tão arqueado não não fica aquela que ele tem tão ridículo né a gente acha da hora acha mas eu não acho bonito da hora acho o meu freio motor também né e agora foi bom agora não é fica mais seguro né nas as curvas nas curvas nas serras né ela fala assim curva sem ser rapaz ela mas tá bom já carreguei muitas vezes nessa empresa que você até é doido a saudade da pezinha eu vendi aquela pezinha azul para quem lembra do começo aí lá atrás dos episódios e sempre das viagens sabe que eu tô falando muito bom saudade show de bola aí sim vamos botar pressão que estamos chegando já graças a deus não os guris tem que fazer é Fordinha é bom, viu Se eu vou botar esse fordinha à venda Não é pra frente, rapaziada Eu vou vender ele aí Vou dar um jeito de arrumar as coisas logo O Atego tá reformando também Tá pintando ele de vermelho A corzinha da hora Vermelho Ferrari Pra ficar mais top ainda Cê tá aí, da old Mais parte, né Vermelho Ferrari é bonito Lembrei que tinha no GBN lá A coisa mais linda Ele tá laranja, né Laranja lá, igual o Atego O antigo Atego do Carlin Rota 262 Ninguém vem indo embora Esse lugar é top, viu Ai, cê tá doido Viagem não demorou nem, deixa eu ver aqui Deu mais ou menos aqui quantas horas? Acho lá meio-dia, meio-dia, não foi? Até mais ou menos duas horas Deu uma hora e meia mais ou menos de viagem Tô bem rápido aqui perto de Goiânia mesmo Sobe aí pra Tocantins, GG Cheguemos, tamo aqui no Tocantins Salve o golizado do Tocantins aí Reduzir aqui? Caminhão Cacha Seca é foda, olha Caminhão Cacha Seca é complicado Tocantins aí É, libera direita aí, porque tô chegando. Chegando a pressão, teve que, ó, cascou fora, vai vendo. Dá pra galera de palmas, que curte nossos vídeos, nas lives também, né, curte o canal aí, você tá doido, o conteúdo, né, top demais. Bora, grande palma, palmas, tocantins. Reduzir aqui, mas não é fazer a curva, né, gargulhada. Caminhão, com chassis grande, é ruim, vai te fazer curva horrível. Se fosse outro, seria pior, na verdade. Cargulhada. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E isso aí, ó. Caminhãozinho tá no dia, show de bola, hein? Vai vendo, top demais, hein, cruzado. Família, eu não vou mostrar que carregando ali não, porque ele é proibido, tá? Aí eu vou proibir de filmar lá, então ficou meio complicado, né, rapaziada? Então, vou fazer o quê? Eu vou deixar pra outro vídeo, beleza? Vou terminar o vídeo por aqui, pra não ter nenhum problema lá, né, mas vamos descarregar aqui nessa empresa aqui, ó. Na MGC, né? Ali, descarregar ali, ficar de boa. Acabamos demais. E finalizar o vídeo por aqui, beleza? Pra que se você gostou do vídeo, rapaziada, deixa o likezão, se inscreva no canal, continua aí, assistindo os vídeos, beleza? Eu sei que vocês gostam do conteúdo, desculpa, eu tô falando baixo assim pra vocês. Eu vou decorrer aí dos vídeos, mas pra frente eu explico pra vocês quando eu tô falando baixo aí, beleza? Mas é isso, se você gostou do vídeo, deixa o likezão, compartilha, segue aí a playlist pra vocês. Dá pra ter 10 vídeos real, vai estar lá pra vocês. E veio tudo do começo do zero aí, né? Até as conquistas onde a gente trabalhou, onde a gente começou, e é isso, beleza? Então, família, valeu, até o próximo vídeo, valeu, é nóis, fui!